Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou em mais uma dica de Lightroom com vocês. Eu vou mostrar como que você pode mudar o look de uma foto para um look mais geotônico. O que significa isso? A gente vai tirar um pouco do esverdeado da grama e vai colocar ele mais neutro. Vamos comigo? Vamos lá gente, estou no modo revelação do Lightroom. E agora eu vou trabalhar uns contrastes para tirar um pouco desses contrastes mesmo. Eu vou deixar ela com o look mais lavado, para dar uma coisa de autônomo, uma coisa mais antiga e com menos contraste. Então eu tirei um pouco dos Reals, você observa que os tons pretos, eles diminuíram. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou para a Marte, onde vai acontecer. Você observa que tem bastante verde, eu quero tirar, eu quero apagar esses dedos. Eu vou descer e vou numa opção que se chama HSL, que é Heal Saturation and Lightness. Então eu tenho uma opção de HSL aqui, eu vou clicar no Ajustar o Matiz, vou clicar nele. E o que eu vou escolher? Eu vou escolher um verde e arrastar para cima ou para baixo. Estou arrastando para baixo, estou colocando, tirando o verde, estou colocando um pouco mais de verde. Então você observa que ele ficou mais natural. Se tiver alguma cor que você queira mudar mais, por exemplo, se tem mais um verde, você pode achar, você pode ir arrastando, ele vai tirar seletivo. Essa ferramenta seletiva, ela serve para isso. Você escolhe, por exemplo, uma cor e ela vai trabalhar nela. Eu tirei o laranja, nesse caso eu não quero tirar o laranja. Deixar para baixo. Então, gente, essa foi a dica de hoje. A gente mostrou como transformar o look de uma imagem. Essa dica serve tanto no Lightroom quanto em outras ferramentas da Adobe. Você pode fazer isso no Premiere e você pode fazer no After Effects e no Photoshop. Até mais, gente!